É o seguinte, eu vou fazer, não sei se eu vou conseguir, não sei se vai ficar tosco, mas eu vou fazer, eu tenho que criar coragem. 3, 2, 1, iniciei, caralho. Mano, eu tenho que vir aqui, ó. Vou real clitar clássicos, vai, 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 não sei se eu vou conseguir, mano. É bom que você não pensa, tá ligado? Aí eu venho aqui. Aí. Tá bom, tá bom. Posso fuckar muito tempo, não. Melhor kit até agora, normalize, hero 8. Meu Deus. Not sure, uh, sure. Esse aqui, vai, vai. Nem sei como é que vai ficar esse aqui, tá ligado? Cut it self. Só tem um minuto, velho. Nossa, vai ficar estranho demais com esse clap, mano. Esse aqui mesmo. Lá. A heads. Shot. Meu Deus. Ó. Vai, esse foi o melhor que eu pude fazer em 3 minutos, rapaziada. Tá correto, vai ficar meio estranho. Meu Deus. Acho que já acabou o tempo, velho. Caraca. Ah. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Acho que agora vai, velho. 14 segundos, velho. E agora a conclusão, tá ligado? Beat de, sei lá. Tá, a conclusão aqui. A gente vai escutar, tá ligado? 4 segundos. E é isso aí, velho. Finalizou o tempo, tá ligado? Vamos escutar esse beat aqui só de gasta, rapaziada. Porque deve ter ficado uma bosta, tá ligado? Meu Deus. Vai ficar bem repetido, tá ligado? Caramba, tá muito repetitivo, mano. Nossa, chega da dó de ouvir, mas... Pô, eu quero saber de vocês, qual é a opinião de vocês desse beat. Vocês acharam o quê? Pra um beat que foi feito em 3 minutos, eu achei até bonzinho, tá ligado? Mas, meu Deus do céu, vergonhoso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.